A Troca é uma startup que vive de rodada de investimento. A gente ia fazer uma captação em junho, julho, já estava organizando. E o que aconteceu? Veio a pandemia em março e cortou todos os nossos sonhos. A gente já estava em uma conversa, os fundos falaram, não, a gente não vai aportar dinheiro, colocar dinheiro, investir em nada agora. A gente sabe o que vai acontecer. E numa perspectiva de não consumo, né? Quem vai consumir ficando em casa? Exatamente. O e-commerce cresceu, cresceu. Para quem era offline, conseguiu abrir uma grande parcela do online. Para quem era online, no second hand, luxo, premium. Era o momento de comprar, as pessoas estavam comprando. E o resale era o momento das pessoas arriscarem, vamos dizer assim. Então, a gente viveu momentos difíceis e de incertezas, sabe, nesses dias. Enfim, seguiu um playbook muito bem feito pela Bain Company. Passos do CEO, né? Numa pandemia. Um deles era cuidar das pessoas, valor muito alinhado com o troque. Eu estou resumindo, eram oito etapas do CEO, né? Como fazer a gestão nesse momento de pandemia. Eu vou resumir aqui só em três para a gente concentrar. Cuidar das suas pessoas. Fechar o caixa. Não deixar sair nada que não fosse extremamente necessário. Então, a gente ajustou o nosso time. Reduziu para 26 profissionais. Hoje, nosso time passa de 100 profissionais. 70 só na sede, né? Mas mais de 100 profissionais. A gente reduziu naquele momento para 23. Acho que 26 comigo, se eu não me engano. E sair forte. Sair melhor e sair com algo inovador se destacando no mercado. Basicamente, resumindo, né? Foi isso. O que a gente fez? Com menos time. Com menos... Menos ali... É um cenário muito mais hostil. A gente sai com um produto novo. em que a gente começa a ofertar, em tecnologia, em processo. Tinha um pequenininho ali, que era pequenininho, pelo número que a gente processava de peças. Uma ferramenta para que as marcas pudessem fazer seus clientes enviarem para troque as peças. Ou seja, aconteceu a pandemia. As marcas precisavam se posicionar muito mais sustentáveis. O consumidor estava cobrando isso das marcas. E você, qual que é o seu valor? Naquele momento que a gente parou para pensar um pouco mais o que a gente é. Que todo mundo se ressignificou, né? Todo mundo pensando o que eu quero para mim em futuro, né? O que eu fiz ali uns anos atrás. O pessoal estava fazendo em massa ali na pandemia. E as marcas precisavam se comunicar. Quais eram os seus valores para o futuro, né? E até as premissas ESD que estão falando, né? O pacto aí de impacto, de neutralização de carbono. Mas todo mundo começou a apresentar. E as marcas de moda, não diferente, precisavam fazer. Mas na linha de produção é tudo muito demorado, né? Você vai fazer uma rastreabilidade do teu material. Você vai implementar um algodão orgânico. Tudo isso é muito demorado e caro. Então, eu falei que, bom, na indústria vai ser um pouco mais difícil. Vamos pensar no pós-consumo dessas marcas? Vamos lançar uma ferramenta que é como se fosse um B2B mesmo para que as marcas possam plugar na troque e fazer com que a troque seja o resale oficial das marcas. E daí ele está otimizando esse pós-consumo. Eu ia te perguntar se existia isso na troque. A troque é isso. Gente, demais. Naquele momento, a gente já era sócio da Reserva. A gente não tinha anunciado. A Reserva tinha 5% de participação da troque. A gente tinha acontecido isso no final de 2019. A gente tinha anunciado no Carnaval de 2020. Falei, vamos para passar o Carnaval e vamos anunciar. E a pandemia a gente não anunciou. Junto com o Rony, a gente sentou na madrugada ali trocando mensagem e falou, gente, é o ideal. A gente vai prestar um serviço. O Rony Maisler é fundador, né? CEO do Grupo Reserva, que agora é Arencom, dentro do Grupo Areso. E a gente desenvolveu um modelo em que fazia com que as marcas tivessem de uma forma muito prática uma sustentabilidade quase que imediata.